Fala galera, eu me chamo Jonas Vilela, trouxe algumas dicas aí pra você de motivação, pra você se transformar numa máquina e seja motivado, beleza? Quem não acorda aquele dia, ai hoje eu tô desanimado, ai hoje não vai dar nada certo, na verdade é normal, porque nós somos seres humanos, né gente? A gente não consegue se manter motivado todos os dias. Ai hoje eu não quero nem levantar da cama, eu quero dormir o dia inteiro. Mas existem coisas que a gente pode fazer pra melhorar a nossa percepção do mundo, as nossas atitudes e tal, e a primeira delas é, e um mantra motivacional. É galera, mas o que é isso, um mantra motivacional? Bom, vou dar um exemplo de um, quando você acorda cara, você vai até o espelho, mentaliza coisas boas, realizando tudo de bom, todas as energias, vai trazendo pra você. Aí você abre o seu olho e começa a dizer pra você mesmo, o que você quer pra aquele dia. Ah, esse dia eu quero paz, vai ser o melhor dia da minha vida. Esse dia eu vou ter prosperidade, vou ter bênçãos, vou ter vitórias, vou ter energias positivas, notícias boas. Fazendo isso cara, você começa a atrair coisas boas pra você, e você sente dentro do seu âmago, aquela mudança, sente aquela leveza dentro de você. Experimente isso, beleza? Dica número 2. Medite. É galera, quem nunca fez uma meditação, eu aconselho. É uma forma de você se conectar com você mesmo, entendeu? Fica mais leve, mais tranquilo, mais solto. É realmente, é uma diferença, você sente uma diferença, traz também leveza pra você. É uma forma de você esquecer todos os seus problemas, esvaziar sua mente mesmo, se conectar com você mesmo, com a natureza. Eu aconselho você fazer isso em um lugar calmo, de preferência na natureza mesmo. Um lugar sereno, tranquilo, pra você meditar, pra você rever algumas coisas dentro de você, cara. É uma dica excelente, beleza? Dica número 3. Crie uma playlist. É galera, cara, quem não acorda de manhã, às vezes... Ah, hoje eu vou dormir o dia inteiro, cara, hoje eu não quero fazer nada. Ah, dausto, cara, hoje é um dia que eu vou ficar aqui deitado, não vou fazer, não vou agir nada. Ah galera, hoje eu tô desanejado, eu tô triste. Quem nunca acorda assim, cara, é normal, nós somos seres humanos, nós temos debilidades, temos fraquezas, mas existe uma forma de você driblar todo esse sistema ruim, entendeu? Que a própria vida traz pra gente, às vezes até uma notícia ruim que a gente acaba vendo na TV, acaba influenciando no restante do nosso dia. Então uma dica preciosa que eu dou, crie uma playlist animada. É, você coloca, vai lá no Spotify ou algum aplicativo de música que você tenha, cara, coloque as músicas que você considera mais animadas, pra você começar o seu dia. Coloca lá, playlist animada de fulano digital. Eu tenho uma playlist que se chama playlist animada do JV. É só música pauleira, cara, é pra começar o dia tinindo, cara, das melhores energias possíveis, motivação, alegria, ousadia e alegria. Beleza? Essas foram as dicas, galera. Esse é o primeiro vídeo aí dessa série de conteúdo que eu vou estar postando. Eu espero que você goste, eu espero que você tenha se identificado com alguma dica aí que eu postei. Espero que isso venha agregar aí na sua vida, tá? Porque não tem sentido eu gravar um vídeo aqui e não conseguir ajudar ninguém, beleza? Espero que você goste, conta aí com a sua curtida. Se você não é inscrito no meu canal ainda, te convido a se inscrever no meu canal, beleza? Deixar o seu comentário aí embaixo, cara, que quando você comenta aí o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante. Eu espero que muita gente possa ser atingida por esse conteúdo, beleza? Muito obrigado, até a próxima. Tamo junto, é só o começo.